Boa tarde a todos, nós vamos fazer hoje a aula de alguns exercícios e rever alguns conceitos básicos de funções, em especial funções trigonométricas. Sejam bem-vindos ao Fiscar, acho que a maioria deve ser aluno daqui, deve ingressar nos próximos dias, aí o semestre começa, então tentem aproveitar o máximo, fiquem à vontade para parar a aula, perguntar, conforme eu fui explicando. Eu selecionei alguns exercícios para dar um guia do que a gente vai fazer, então se no final da aula sobrar tempo e vocês tiverem algum outro exercício, pode colocar, se eu não souber, os monitores ajudam, a gente pede ajuda aos universitários. Eu não estou vendo direito o chat, eu estou do outro lado aqui, então às vezes se eu ficar torto assim é que eu estou olhando no outro computador aqui para ver se eu vejo alguma coisa no chat, nessa tela principal eu não consigo ver. Então, para começar, um dos fatores mais importantes que a gente precisa aprender no cálculo, que é o que vem pela frente e que todo mundo fica assustado, o tal do cálculo 1, muita gente tem medo, é o conceito de função. O que a gente vai fazer lá no cálculo é estudar funções, estudar o comportamento dessas funções a partir de um modelo matemático que descreva um fenômeno, um problema, você quer, estudando esse modelo matemático, conseguir tirar conclusões do seu problema, do seu modelo, do que isso representa, se essa função cresce, se ela não cresce, onde ela é positiva, onde ela é negativa e várias coisas nesse sentido. Então, a gente vai começar, vou fazer bem breve aqui, se alguém ficou com alguma dúvida, vai parando. Então, o que é função do ponto de vista matemático que a gente vai usar? Eu tenho que ter dois conjuntos não vazios, A e B. Esses conjuntos podem ser diferentes, isso eu estou falando num conceito mais geral, tá? Antes até do pré-cálculo. O que é uma função do ponto de vista matemático? É uma relação na qual, para todo elemento do conjunto A, existe um único correspondente em B. Então, eu tenho dois conjuntos, eles são não vazios, então existem elementos nesses meus conjuntos aí. E o que que é uma função? É uma maneira de relacionar os elementos do conjunto A com os elementos B, respeitando a regra que para todo elemento de A, então eu tenho que usar todos os elementos que estão no conjunto A, existe um único correspondente no conjunto B. Isso é função. O que essa função vai descrever? Aí depende, depende da aplicação, isso pode representar velocidade, aceleração, um monte de coisa, né? O conjunto A é o que a gente chama de domínio, então é o conjunto onde eu aplico a minha relação, eu escolho um elemento do conjunto A para relacionar com o conjunto B. Esse A é chamado de domínio, o B é chamado de contradomínio e o conjunto formado pelos correspondentes dos elementos de A em B é chamado imagem. Então, você já deve ter estudado lá domínio, contradomínio, imagem. Vamos pegar um exemplo bem básico para a gente ver. Pega o conjunto A formado pelos elementos 2, 3, A e B. Tem quatro elementos, é não vazio. Pega o conjunto B formado por 1, C e alfa. Então, eu tenho um conjunto A não vazio, um conjunto B não vazio. O que é uma função? Eu tenho que relacionar os elementos do conjunto A, cada elemento do conjunto A tem que ser relacionado a um único elemento do conjunto B. Quantas maneiras eu tenho de fazer isso? Um monte. Eu vou dar uma. Então, uma maneira de eu escrever essa minha função de A em B, então eu estou dizendo que eu saio, a gente costuma pôr uma seta aqui, né? Eu saio do conjunto A para chegar no B. Então, essa minha função está relacionando os elementos do conjunto A com o conjunto B. E que regra ela tem que seguir? Todo elemento de A tem que ser relacionado a alguém e, na verdade, tem que ser relacionado a um único elemento. Então, por exemplo, o que eu estou dando aqui? Um par ordenado. Isso quer dizer que o 2 é um elemento de A. Eu estou relacionando ele com o 1. Este segundo par está me dizendo que o 3, que é o outro elemento de A, está sendo relacionado com o alfa. O outro elemento de A, que é o A, também está sendo relacionado com o 1. E o B, que é o outro elemento do conjunto A, está sendo relacionado com o alfa. Então, aí fica sempre o exemplo para mostrar aqui. Cada elemento de A, 2, 3, A e B, foi relacionado a um único elemento de B. Mas, professor, o elemento de B se repetiu. Isso não tem problema nenhum. A regra para ser função aqui na matemática é que cada elemento de A corresponda a um único elemento de B. Eles podem se repetir. Então, isso é uma maneira de representar. Outra maneira bem comum é criar aqueles diagramas onde você faz uma bolinha lá com os elementos de A, setinhas relacionadas com o de B. ou escrever uma sentença matemática, que vai ser o que a gente mais vai usar. Mas, fique em mente o seguinte, é uma maneira de relacionar dois conjuntos com a regra de que cada elemento de A, que é o conjunto domínio, tem que corresponder a um único elemento do meu conjunto B, que a gente chama de contradomínio. E a imagem? A imagem é formada pelos elementos de B em que algum elemento de A chegou nele. Então, primeiro, isso é uma função? E qual é a imagem disso aqui? Sim, é uma função, eu já comentei. E quem é a imagem? A imagem são os elementos do conjunto B. Então, eu estou colocando aqui a notação do conjunto formado por 1 e por alfa, que está contido no meu conjunto B. Então, é um subconjunto do B, onde eu tenho os correspondentes de A. Então, olha que o 2 foi no 1, o 3 foi no alfa, o A foi no 1 e o B foi no alfa. O C, nenhum elemento de A foi correspondido a esse C. Não tem problema. Para ser função, a regra é no domínio, todo mundo tem que ter um correspondente. Na imagem, pode sobrar gente. Então, isso é um pouco da diferença de contradomínio para imagem. Então, quando os exercícios lá pedem, acha o domínio da função, acha a imagem da função, essa ideia de imagem são todos os elementos do meu conjunto contradomínio em que alguém chegou nele. Cada função, se eu trocar o meu domínio, eu mudo a função. Nós vamos estudar funções de variável real no curso de cálculo e nesse pré-cálculo. O que isso vem a ser? Nós vamos estudar funções em que o domínio e o contradomínio serão intervalos dos números reais. Então, na unidade passada, vocês já trabalharam bastante com intervalo. Então, tem o intervalo aberto, intervalo fechado. Pode pensar que o conjunto dos números reais, eu associo uma reta contínua, infinita, né? Então, dos números reais, eu posso pegar segmentos de reta, que são os que eu chamo de intervalo. Então, eu continuo tendo um pedacinho de reta, mas limitado. Os extremos do meu intervalo podem pertencer ao conjunto que eu tenho interesse ou não. E aí é o que a gente diz que é o intervalo aberto e fechado. Para cada função, se eu trocar o domínio dela, eu tenho uma outra função. Então, a lei que associa essas coisas, quando eu mudo o domínio dela, é uma nova função. Ah, professor, mas o gráfico é bem parecido, só faltou um pedacinho, mas é outra função. Então, sempre que a gente fala de função, o que a gente começou aqui em cima. Eu preciso ter dois conjuntos, conjunto domínio e o conjunto contradomínio, e tenho que saber como relacionar os elementos. Isso é função. Se eu troquei o conjunto A, se eu troquei o conjunto B, eu tenho uma nova função. E essas características dessas funções, com relação a domínio, a imagem, vão ser bastante importantes depois no curso. Se a gente vai ver que são funções injetoras, sobrejetoras, quando eu vou ter inversa, isso mais para frente, lá no curso de cálculo. Isso é importante. Então, esses elementos são fundamentais. Como que uma maneira de eu representar uma função foi assim? Agora, como que eu vou fazer para a gente já ir fazendo exercício e treinando? Eu vou colocar esse problema aqui. Vou parar a tela aí. Um estacionamento cobra R$ 5,00 pela primeira hora ou parte dela, e R$ 3,00 por hora sucessiva ou parte, até o máximo de R$ 20,00. Esboce o gráfico do custo do estacionamento como uma função do tempo decorrido, restrito a um período de 12 horas. Então, nesse exemplo aí, a gente já vai ter todos esses conceitos e a maneira de trabalhar. Então, o que eu quero? Se você lê isso aí, você entende o que está acontecendo? É um fenômeno natural, né? Eu vou colocar meu carro no estacionamento, tem lá, primeira hora, R$ 5,00. Se você ficou meia hora, você vai pagar R$ 5,00. Se você ficou 40 minutos, você vai pagar R$ 5,00. E esse estacionamento não tem tolerância. Se você ficou 10 minutos lá dentro, você vai pagar R$ 5,00. Então, ao longo da primeira hora, você vai pagar R$ 5,00. Depois disso, se você ficar mais que uma hora, para cada hora a mais, ou parte dela, você vai pagar R$ 3,00. Então, se você ficou uma hora e dez minutos, quanto que você vai pagar? Resposta rápida no chat, oito. Então, olha lá. O que a gente tem? Exatamente isso. Eu entendo o que acontece com isso e sei o preço que eu vou fazendo. E aí, eu vou passando as horas até o máximo de 20. Só que aqui ele pede para eu esboçar o gráfico que relaciona o custo como uma função do tempo decorrido. Primeiro, onde que é o meu domínio disso aqui? A partir de quem eu vou associar o custo? Então, o domínio para mim é o tempo. Que nesse problema, ele está restrito em 12 horas. Qual é a unidade de tempo que eu vou usar aqui? Como o preço da hora ali, tanto faz se eu fiquei 15 minutos ou uma hora, eu vou contar sempre o tempo de uma em uma hora. Então, o meu domínio vai até 12 e eu vou me interessar com intervalos de um em um só para marcação. Mas o tempo é contínuo. Existe uma hora e 10 minutos, uma hora e 11 e todos os infinitos tempos entre o 11 e o 12 e assim por diante. Então, o tempo é contínuo. É um segmento de reta. O tempo foi passando. Para cada tempo que eu fico, eu associo um custo. Então, a função. Então, o custo, para mim, é o contradomínio. O que é custo? Eu posso pensar aí que é o conjunto de qualquer valor. Conjunto dos reais. Todo mundo diz que para nos centavos, mas a hora que você vai abastecer na bomba de combustível, tem sempre um número a mais. Você paga lá 5, 39, 9. Eu nem sei o nome desse último 9. Todo mundo diz que dinheiro para nos centavos. Não é? Tem um milésimo lá, mais um 9. Então, a gente pode pensar que o meu contradomínio é o conjunto dos valores. E aí, o que vai ser imagem? Imagem são os valores que eu pago. Então, por exemplo, eu pago 5, eu pago 8. Vamos ver como se comporta isso. A ideia é ver graficamente. Então, eu já entendi o meu problema. Eu não tenho uma expressão algébrica para representar isso por enquanto. Mas eu já entendi o que está acontecendo ali. Uma maneira de representar a função é essa, descrevendo o que acontece. Outra é eu tentar fazer o gráfico disso. Gráfico é muito importante quando você quer um comportamento geral, sem muito valor. Você olha e vê, nossa, subiu, caiu. Ficou muito... Na época da pandemia, isso aparecia todo dia no jornal. A curva que estava, a contaminação crescente, depois estabilizava, depois caía. E aí, todo mundo associou fácil esses comportamentos do que acontecem olhando um gráfico. Então, vamos olhar esse aqui. Tem um gráfico. Tempo. Coloquei aqui no meu eixo. A gente costuma colocar sempre o domínio. Costuma. A gente pode até mudar isso, só que explica que você mudou. Por enquanto, eu estou usando o domínio sempre como um eixo horizontal. E o contradomínio é o meu eixo vertical. Tempo no estacionamento, como é um problema, só faz sentido eu contar ele a partir de um instante que eu marco, que eu chamo como zero. É a partir daquilo que eu vou contar as minhas horas. Então, eu só estou preocupado com o lado positivo, o lado que está à direita. Vou marcar ali as horas. Uma, duas, três, só para ter uma noção de distribuição. E aí, eu vou associar para cada coisa. Eu quero montar o gráfico como fica isso aqui. Primeira discussão que tem, que eu vi que surgiu uma dúvida em alguma lista, até na unidade passada. É se o zero faz parte ou não do conjunto dos naturais. Porque lá dizia que não, e aí no exercício era para colocar. Nesse exercício, o zero, zero hora, não contar o tempo, faz parte ou não do meu problema? Rapidinho. Sim ou não, põe no chat aí para a gente ver o que você acha. O tempo igual a zero faz parte desse meu problema ou não? Tanto faz. Você só precisa ser coerente com a sua decisão. Se você considerar que o zero está fazendo parte do seu problema, pareceu uma bolinha azul ali, todo mundo viu? Então, quando a hora for zero, eu vou pagar zero. Eu não posso pagar nada se eu não coloquei ainda. É só um instante para marcar. Se você acha que não, que não faz parte, então aí vem a ideia de eu estar com o meu intervalo de tempo aberto em zero e fechado em 12. Se eu colocar essa bolinha, eu estou fechado em zero e fechado em 12. Isso é uma convenção. Você só tem que ser coerente. Se eu não, quando eu marquei o instante zero, eu não estou pagando nada ainda. Então, eu ponho uma bolinha aqui no zero. Se você falar assim, ah, professor, o zero não faz parte. Então, você esquece isso aqui e só tenha em mente que você está começando o seu tempo com o zero intervalo aberto. Tá bom? Não tem um certo ou errado. É uma coisa, é um problema. Você que está descrevendo o seu entendimento sobre ele. Agora, o que vem é o seguinte. Como que fica o gráfico? Quanto que eu pago de custo, né? Se eu fiquei meia hora? Cinco reais. Se eu fiquei 45 minutos? Cinco reais. Até eu ficar exatamente uma hora, eu pago cinco reais. Isso está dizendo o quê? Que neste intervalo de tempo, de zero até uma hora, o meu custo é constante. Custo constante. Como que eu represento o gráfico de uma função constante? O valor dela não muda conforme o tempo passa nesse intervalo. Então, é um segmento de reta ali em cinco. Note que eu coloquei exageradamente uma bolinha aberta aqui. Se você pensar, olha só para esse cantinho aqui. É como se tivesse uma bolinha aberta no cinco. Por quê? Porque se eu contar o zero como parte do meu problema, em zero eu não posso pagar nada. Então, o zero está aqui embaixo. Aí, aqui fica uma bolinha aberta. Se você contar o intervalo aberto em zero, então, você só apaga essa bolinha que está aqui embaixo, esquece dela e traça. Então, quando o tempo começou, era intervalo aberto, eu não pago nada. Até dar uma hora, eu estou pagando constante. Eu pago cinco reais. Passei de uma hora. Fiquei uma hora e dez. Quanto que eu pago? Bom, se eu passei de uma hora, parte dela que seja, está aqui em cima, eu vou ter que pagar três reais. Então, qualquer coisa que eu passei daqui, eu pago mais três reais. Então, cinco mais três, eu vou pagar oito. Pergunta é, como que fica o gráfico para eu chegar no oito que vai estar aqui em cima? Tem alguma reta que sobe ligando? O que você acha que acontece com o próximo pedaço? Em termos de problema, você sabe. Eu vou ter que pagar oito reais. Mas no gráfico, como que aparece isso? Uma reta, alguém respondeu aí, alguém disse que dá uma reta, outro disse que dá um salto. Então, imagine o seguinte. Se eu pagar uma hora e dez minutos, quanto que eu vou pagar? Oito. Alguém já colocou que fica descontínua, que dá um salto, isso. Essa é a ideia. Então, o que acontece? Se eu pago uma hora e dez minutos, eu vou pagar oito. Uma hora e quinze, oito. Uma hora e trinta, oito. Então, dentro do intervalo entre um e dois, também vai ser constante. E o que acontece com uma hora? Uma hora eu já paguei cinco reais nela. Eu não posso pagar de novo um outro valor. Por quê? Porque para ser função, cada elemento do domínio só pode ter um correspondente. O um corresponde ao cinco. O um não pode corresponder a mais ninguém. Qualquer outro valor que eu pegar aqui no meio, também só vai poder ter um correspondente, porque é função. Então, vai aparecer isso. A função dá um salto aqui. Para quem já usou a linguagem de continuidade, essa função é descontínua aqui no ponto um. Então, eu dou um salto. E, literalmente, é isso que acontece. Olha como o gráfico está representando o nosso problema. Se você chegou, tem um sistema lá, venceu uma hora sua, passou um minuto, ele já vai jogar o valor para oito reais. Se você chegar, o cara vai olhar, você ficou uma hora e dois minutos, oito reais. Não tem tolerância nesse nosso problema. Então, ela deu um salto. E aí, o que é importante frisar? O que acontece aqui, o um, eu pago cinco. Eu não posso pagar o oito no um também. É função. Cada elemento do domínio corresponde a um único elemento no contradomínio. Quem é o único elemento que corresponde ao um? O cinco. Então, no oito, exageradamente, eu pus uma bolinha aberta. Então, isso aqui é para representar que eu não estou pegando só um. Um vírgula qualquer coisa, está valendo o oito. Está na reta. Até chegar no dois cheio. E aí, agora, brincadeira, você já entendeu. Você dá outro salto para pagar o onze. Dá outro salto para o quatorze. Dá outro salto para o dezessete. Dá outro salto para o vinte. E agora, o que acontece quando eu estou no seis e meio, por exemplo? Se eu fiquei seis horas e meia lá dentro do meu estacionamento, eu preciso associar alguém que está aqui nesse domínio embaixo, qualquer valor que eu pego aqui. Eu marquei o sete, o oito, só para destacar. Todos os outros valores que estão ali, eu tenho que corresponder a alguém. Então, se você olhar esse intervalinho aqui, o cinco e meio, ele corresponde ao vinte. Então, ele tem um único correspondente. Agora, se eu pegar o seis e meio, o que vai aparecer aqui depois desses seis aqui? Eu dou outro salto, o que acontece? Exatamente. E por que continua no vinte? Porque o meu problema disse isso. Eu vou pagar três por hora sucessiva, ou parte, até o máximo de vinte. Se chegou em vinte, eu não vou pagar mais nada além dos vinte. Então, como que ficaria o gráfico? Uma constante. E aí, aqui em cima dos seis, eu coloquei a bolinha só para destacar, aquele quando tem seis, eu pago vinte. Quando eu tenho sete, eu vou pagar vinte, até o doze. E aí, de novo, o meu período é doze horas. Se você considerou o doze como intervalo fechado, contando doze, no doze eu pago vinte. Então, olha, o que você vê aqui? Esse zero a gente já discutiu, ele pode fazer parte ou não, é uma escolha sua. Eu tenho uma função que é uma escadinha. Eu venho daqui, salto para cá, salto para cá, salto para cá, salto para cá e depois fica constante. Então, de novo, quanto que eu pago do estacionamento? Se tiver isso desenhado lá, antigamente, quando não tinha sistema, alguém olhava lá, quantas horas você ficou no estacionamento? Quatro horas e trinta minutos. Quatro e trinta está aqui, eu vou olhar na retinha, quatro e trinta pago dezessete. É isso. O que o computador, o sistema que tem lá no estacionamento faz isso? Nada mais do que isso. Só que ele já enxerga esse valor associado. Graficamente, dá para entender, eu pago aqui, depois passou um tempo, eu pago aqui, olha, se tiver entre um e dois, eu vou pagar constante e vou dando salto. Tranquilo? O gráfico que descreve esse nosso período? Se tiver dúvida, dá um breque aí. Opa, a questão que vem é a seguinte, será que dá para escrever esta função, opa, apertei o botão errado, essa função que está nesse nosso problema como uma expressão algébrica envolvendo letras e números como a gente coloca lá? Bom, não dá para colocar isso como uma reta, você já estudou a função afim, a função linear, porque a função linear é uma reta sempre. Ou você coloca um monte de pedacinhos de retas, aqui, separa daqui, aqui é uma reta, daqui, aqui é outra reta, daqui, aqui é outra reta e monta um monte de coisa. É possível? É, fazendo um monte de reta, função constante para cada valor. Então, se x está entre 0 e 1, a função vale 5, define função por parte. Se está entre 1 e 2, vale 8, e assim por diante, você escreveu ela. Agora, existe uma função que ela está até num exercício, pelo menos a irmã dessa função, que lá é a função, está numa das listas de exercício de vocês, dessa unidade 2 lá. É o contrário dessa aí. Lá ele define a função que é o maior inteiro que é menor ou igual a x. Essa que a gente vai usar, às vezes, é chamada de função teto. E a representação dela aqui, é como se você colocasse um colchete que só tem uma abinha em cima. A outra que na apostila lá, ela está com o colchete fechado, muitas vezes o livro usa como se fosse uma base só embaixo. Então, eu estou pegando o menor e quando eu olho ela assim, eu estou pegando o maior. Então, essa função, o que ela faz? Qualquer número real que você me der aqui, ela associa, isso já é uma função, ela associa o número inteiro maior que essa função, o primeiro que tiver. É como se eu pegasse esse número real e arredondasse ele para cima, por isso que esse símbolo é intuitivo, até chegar no inteiro. Então, é o menor inteiro que é maior ou igual a x. Então, por exemplo, se o x for meio, qual é o menor inteiro que é maior ou igual a meio. Meio é o número real, mas eu quero o menor inteiro que é maior ou igual a meio. Então, é o 1. Então, é como se eu arredondasse sempre para cima. Então, isso é uma função que existe até nessas planilhas eletrônicas da vida aí, função menor inteiro e a que está na lista de vocês é a menor inteiro, é o inverso dele, é como se eu arredondasse para baixo. Então, fazendo o uso dessa função, eu vou definir uma função por partes que descreve o custo desse nosso estacionamento. Essa função menor inteira, ela dá esse efeito de escada. Então, essa minha função, eu vou separar ela em partes para satisfazer o gosto de quase todo mundo. Aí, é o seguinte, se o zero pertence, eu digo que o custo do tempo igual a zero é zero. Então, uma outra maneira de representar uma função é ela por partes. Então, se para você, eu acho que o zero não faz parte, você esquece essa primeira linha que vai dar tudo certo também. Então, se o zero fizer parte, vale zero. Depois, ela vale quanto? Eu estou usando aqui esta função que é o menor inteiro, maior ou igual, só que agora é a t menos 1. Eu vou usar esta regra, 5 mais 3 vezes este número inteiro que aparece aqui, então, para cada t que você me der, eu venho aqui dentro, faço t menos 1, se isso for um número inteiro, eu pego ele. Se não for um número inteiro, eu vou aproximar para cima até chegar no inteiro. E esta função vale onde? Vale quando eu estiver entre o zero e o 6. Note que aqui eu coloquei o zero aberto, então está zero menor que t, que é menor ou igual a 6. Por quê? Porque como é função, o t igual a zero já está aqui em cima o que fazer com ele. Então, olha como funciona aqui. Por exemplo, pego t igual a 1. Quanto que é 1 menos 1? 1 menos 1 é zero. Zero já é um número inteiro, então, eu uso ele. 3 vezes 0 é zero, mais 5 é 5. Está aqui. Então, no 1 eu pago 5. Põe outro número aqui dentro, 1,5. Se você pega 1,5, 1,5 menos 1, sobrou 1,5. Arredondo para o inteiro para cima, dá 1. Então, 3 vezes 1 é 3, mais 5 é 8. Então, se eu estiver em 1,5, que é aqui, eu vou me associar ao 8 que está lá em cima. Isso vale até você pegar o 6. Note que se pegar exatamente o 6, quanto que é 6? 6 menos 1 é 5. Isso é inteiro. Então, 3 vezes 5 é 15, mais 5 é 20. Então, se eu peguei o 6, eu pago 20. Agora, note que depois para frente, eu mudei o comportamento da minha função. Ela não tem mais esse comportamento escada. Então, eu tenho que dizer como ela funciona ali. Ela é constante. Ela vale 20 sempre que eu estiver com o T aberto em 6, porque eu já usei o 6 aqui em cima, até o 12. E aí, por que 12? Porque o problema disse que era um período de 12 horas. Ficou claro? Então, olha, é uma outra maneira de representar uma mesma função. A gente descreveu o problema, dava para entender o que acontecia, graficamente ele está aí, e se você for montar um programinha para fazer a cobrança de estacionamento, essa função que vai aparecer lá dentro. E aí, o que acontece? Você digita no lugar do T quantas horas a pessoa ficou lá dentro. Duas horas e meia, três horas e meia. digitou no T, ele vai ver qual parte ele faz. Isso, como programação, vocês vão fazer algum curso de programação no curso, qualquer curso que você está fazendo, sempre tem alguma coisa de linguagem de programação. E aí, você vai, isso aqui você programa de maneira muito simples. Programou, ele vai jogar como resultado o valor. Zero, vinte ou o que sair daqui do meio. Então, de novo, uma outra maneira de representar a função. Tomar cuidado, domínio é importante. Meu problema, o domínio para em doze. Se o zero faz parte ou não, a gente pode até discutir, mas se você considerou que faz, ele tem que aparecer aqui no problema. Aqui fica claro que o zero não faz sentido, né? Vou colocar tempo igual a zero, porque o cara passou no caixa se ele nem entrou no estacionamento. Mas é só para explicar essas coisas de quando você tem um problema, se eu considero o zero ou não, tá? Não é uma coisa assim. Quando a gente falou de gráfico, então, isso aqui é o gráfico de uma função. Gráfico da função que associa o custo com o estacionamento. Sempre que eu tenho um gráfico, dá para ver se isso é uma função? Então, olha aqui, esse gráfico. O gráfico, para mim, é o traço que está em vermelho. Isso representa uma função de X? Então, não é função. Qual é a maneira prática de a gente ver quando um gráfico é função ou não de X, né? Tem aquela regrinha básica que a gente definiu lá no início. Cada elemento do conjunto domínio, e conjunto domínio, geralmente, a gente vai tratar como sendo o eixo horizontal, né? O meu domínio está aqui. Cada elemento daqui só pode ter um único correspondente. E esse cara aqui, por exemplo, eu peguei o X0 aqui, e ele tem três correspondentes. Então, aquela técnica de se você tem um gráfico, você faz uma reta vertical. Se ela cruzar o seu gráfico mais do que uma vez, não é função. E aí, cai aquele choque, né? A circunferência não é uma função. Porque se você pôr uma circunferência e cortar, vai aparecer duas vezes. Então, a circunferência não é função. Dá para a gente separar em função? Dá a parte de cima, a parte de baixo, mas a circunferência inteira não é uma função de X em relação a Y. Então, essa curva vermelha não é uma função de X. Então, só para deixar aqui, não representa uma função. Sabe qual é o barato? Que lá na frente você vai aprender curvas paramétricas, e por isso que você tem que estudar matemática, é uma beleza só. E você vai descobrir que esse traço vermelho aqui, ele é função de alguém. A gente chama que é função de um outro parâmetro T, mas não função de X e Y. Isso continua sendo sempre verdade. E aí você vai ver que dá para fazer uma função que descreve a circunferência com uma variável só. Só que não é função de X e Y, é de outra variável. Beleza? Ficou claro por que não é uma função? Então, esse conceito vale para qualquer função. Essa aqui que está aí nem é função e você consegue descrever. Outra coisa que eu queria abordar que aparece lá nos exercícios de vocês, quando eu tenho um gráfico de uma função f de X. Então, aqui eu peguei uma função X e Y, peguei uma f de X, um pedaço dela. Não estou muito preocupado para quando ela vai, é só um conceito que a gente vai discutir. E peguei uma constante C maior que zero. Tudo que a gente fizer para o C maior que zero, você vai ver que dá para fazer para C menor que zero. Mas então, vamos fixar que o C é maior que zero. O que pede o exercício lá? Dado um gráfico de uma função, como que eu obtenho novas funções a partir daquela? Então, eu posso somar um número, subtrair um número. O que acontece com isso quando eu brinco com essas funções? Vocês têm vários exercícios para fazer disso. Eu não peguei nenhum específico, porque a ideia é que depois você treine. Mas vamos pegar essa função G. G de X. Eu estou construindo uma nova função. Quem é essa função? Ela é a função F de X, que foi dado o gráfico ali, mais a minha constante C, que eu sei que é positiva. Você consegue esboçar o gráfico da função G a partir do que foi dado aqui? Eu nem sei quem é a F, professor. Eu só tenho o gráfico dela ali, um pedaço dele. Eu consigo desenhar um pedaço do gráfico da G só com o que está na tela. Sim, eu consigo. Eu consigo descobrir o comportamento da minha função G a partir da F somando uma constante. O que vai acontecer? É só eu pegar o gráfico e deslocar para cima uma quantidade C. Olha como isso faz muito sentido, é natural. Esse F de X é o valor de um ponto X que eu pego aqui. Peguei esse valor para o X. O que eu faço? Eu somo o C, ele vai vir aqui em cima. Agora, isso vai acontecer para todos os pontos do meu gráfico. Então, isso vale para todo mundo. Então, uma maneira tem lá, dado uma função, como que eu escrevo isso mais 3? É só você pegar o mesmo gráfico, todos os pontos e somar 3. Então, se a constante é positiva, somar uma constante desloca o gráfico para cima. Note que eu estou somando a constante ao valor da função. eu calculo o F de X, ela me dá um valor, nesse valor eu somo o C. Se eu subtraio, óbvio que ele vem para baixo, a mesma quantidade C. E aí é que vem, se o seu C fosse negativo, quando você põe menos com menos dá mais e é só ficar ao contrário, um vai para cima e para baixo. Então, tanto faz. Somar uma constante, joga a função para cima, subtrair a constante, joga o seu gráfico para baixo. E aí aparece outra, que eu estou somando a constante, mas agora eu somo ela na variável, antes de calcular a função. Então, se eu pego o meu X, eu somo C no X, vai me dar um novo ponto do domínio, imaginando que está tudo bem definido para todo mundo, dá um novo ponto do domínio, aí eu vou calcular a função nesse novo ponto. O que acontece com essa função J aqui? O que você acha que acontece? Essas duas aqui ficaram exatamente uma cópia jogada para cima e uma cópia jogada para baixo. E essa J? Será que ela continua uma cópia para algum lugar ou será que muda, distorce? O que vocês acham? Bom, então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Você concorda que se eu peguei X e somei C, é como se eu pegasse qualquer ponto do meu eixo X, escolher um ponto aqui, se eu somei C, eu joguei ele para cá, se a minha constante é positiva? Então é como se eu jogasse o meu eixo todo C na direção do X. Então é como se eu pegasse o Y e esse cara, o meu X está crescendo para cá, estou tentando fazer na imagem ali. Se eu somei C no eixo, é como se ele inteiro andasse para cá. Só que para a gente não mudar o eixo, o que eu faço? Eu mantenho o eixo, se o eixo andou para cá, a minha função em relação a esse eixo fez esse movimento, você concorda? Então se o eixo foi para cá, a função J continua a mesma, só que ela se desloca horizontalmente uma quantidade C. Então olha, o X cresceu C, é como se o meu eixo X tivesse sido deslocado para o lado crescente do X. Se ele deslocou, a função ficou parada para trás. Só que como a gente não desloca o eixo, na verdade, a gente desloca a função. Então olha, continua sendo uma cópia da função, só que eu andei C unidades para lá. Então ele se desloca, se eu somei o C, ele se desloca à esquerda. Alguém tinha colocado isso no chat. E se eu subtraio agora, você já entendeu, se eu subtrair C, é como se o meu eixo tivesse ido para o sentido contrário. Então é como se a função tivesse se deslocado. Se eu mantive o mesmo eixo no lugar, quem anda é a função. A função laranja é exatamente uma cópia, ela só se deslocou. Então olha que interessante isso. Se eu tenho uma função, o gráfico de uma função, e eu somo constante, ou subtraio, tanto fora ou dentro, o movimento que eu tenho é de translação. Ou eu translado para cima ou para baixo, ou eu translado para a esquerda ou para a direita. Então olha, que só com essas operações de função aqui, a gente consegue ver um monte de coisa. Pode explicar de novo porque se desloca. Deixa eu tentar ver. Então vamos pegar aqui, imagine, deixa eu traçar um eixo aqui, pegar uma canetinha. A ideia seria mais ou menos essa. Imagine que eu estou com, eu vou desenhar só em tamanho menor, ele está de laranja aqui. Imagine que esse é o mesmo meu XY que está aqui em cima. O Y está aqui e o X está aqui, crescendo para cá. Então quando eu somei dentro da minha função, eu estou olhando só em relação à minha função. Um ponto que eu tinha calculado o X aqui, a função aqui, no meu valor X, ela valia esse tanto aqui. Então aqui era o F de X. Beleza? Então eu tenho um ponto X que eu calculei o valor da função, ele é aqui. Aqui fica o resto da curva, estou olhando só para um ponto X. O que acontece se eu peguei X menos C, por exemplo, vamos pegar esse último aqui embaixo. Quando que X menos C vai estar exatamente nesse lugar aqui, vai dar exatamente esse valor? Se eu peguei X menos C e calculei a função, X menos C eu estou calculando um ponto aqui. Se eu usar aquele mesmo gráfico eu teria alguém aqui, o meu X menos C seria alguém aqui. Concorda? Agora o que acontece? Quando que este cara vai valer exatamente o mesmo valor disso aqui? Quando eu deslocar o meu eixo. Então olha, que se eu peguei esse X menos C eu não estou calculando a minha F, ele continua valendo aqui. A K é a nova função. K é uma função que é igual a F de X menos C. É X menos C para todos os pontos. Então é como se eu pegasse este ponto no meu eixo, deixa eu ver se eu seleciono só ele aqui e fizesse isto aqui com o meu sistema de eixo. Ele deslocou para cá C quantidades. Então o que era, por exemplo, o Y, o eixo passava igual a zero quando eu fiz isso aqui, quando ele vai passar de novo igual a zero? Quando eu estiver em C. Eu desloquei. Então olha, quando eu desloco o eixo para cá é o equivalente da minha função ter andado deixa eu voltar aqui, da minha função cada ponto dela ter andado para cá. Então o meu eixo foi para lá, só que eu não quero andar o eixo para lá, eu quero deixar o eixo na mesma posição. Então para eu deixar o eixo na mesma posição o efeito que causa é eu andar todo mundo nesse sentido. Todos os pontos da minha função eu ando nesse sentido. Então quando eu subtraio C é como se eu deslocasse o eixo para um lado então em relação a esse eixo original aqui aumentou a distância da minha função ao eixo Y. Essa distância aumentou. Se eu quero manter no mesmo sistema de eixo como que eu faço para aumentar essa distância? Eu desloco a minha função para a direita. Não sei se melhorou. Senão a gente tenta fazer outro desenho. Então a relação é se você mantém o mesmo sistema de eixo e traça no mesmo sistema de eixo isso é uma nova função. É uma função que é um deslocamento da função anterior. Esse deslocamento dá. Se eu subtrair C é como se todo esse eixo todos os pontos do meu eixo fosse para o lado de lá. Então aumentou a distância da função eixo Y. Mas eu não quero mexer no eixo eu prefiro mexer na função. Então eu mantenho o mesmo sistema de eixo para ter o mesmo efeito e eu jogo a direita. Beleza? Isso está escrito aqui. Depois eu passo para o Adilson o PDF disso acho que ele disponibiliza para vocês se vocês quiserem mas vai ficar gravado também. Então aqui está todas essas regrinhas. Se o meu C for positivo para obter o gráfico de uma nova função que é a f de x somado C C somado na imagem somado fora da função desloca o gráfico para cima. Subtrair C desloca o gráfico para baixo. Subtrair dentro da função a variável eu desloco ele para a direita. Então é a nossa laranja. O gráfico é deslocado para a direita. Somar na variável o gráfico se desloca para a esquerda. Existem outras transformações que a gente consegue colocar em funções vale para quaisquer funções. Eu vou listar aqui vou só comentar embaixo os exemplos não vou fazer com tanto detalhe só por uma questão de tempo. De novo aqui a gente vai fixar constante maior que 1. Por que maior que 1? porque se ela tiver entre 0 e 1 aparece 1 sobre C se o C é maior que 1 1 sobre C está entre 0 e 1. Beleza? Então de novo é a mesma história. Por que só pega positiva? Porque a negativa também vai estar incluída ali dentro. Então aqui diz o seguinte eu vou colocar ver se aparece o gráfico na mesma é isso. De novo continuei com a mesma função só sei desenhar essa aqui. Vamos olhar o seguinte se eu pegar agora e multiplicar por uma constante a minha função F então o que ele diz aqui? O gráfico se eu multiplico a função por uma constante C o gráfico é esticado expande verticalmente por um fator C. Então o que acontece com ele é isso. Não tinha muito espaço está parecendo o último teorema de Fermat mas é como se você pegasse todos os pontos da sua função e eu esticasse. Constante C maior que 1. Então imagine que por exemplo este ponto aqui na minha função valia 2. Se eu multipliquei por uma constante 3 esse mesmo ponto vai valer 6 então ele está lá em cima. Essa distorce o gráfico não é uma cópia. Como ele distorce varia muito da função mas é como se eu esticasse. Então multiplicar essa constante C fora é como se eu pegasse o meu gráfico e esticasse ele em cima. se eu multiplico por 1 sobre C na verdade é como se eu estivesse multiplicando por alguém entre 0 e 1 positivo entre 0 e 1 porque eu estou multiplicando por 1 sobre C se o C é maior que 1 ele achata o gráfico então ele comprime o gráfico. Então é a mesma curva minha só que eu pego e dou uma achatada nela. Então de novo a ideia é se aqui valia 2 e aqui eu estou multiplicando pelo meu C que é 1 terço então isso aqui vale 2 terços então de 2 ele caiu esse ponto para 0 e meio a meio então ele abaixa e comprime. Óbvio que isso depende de onde está a função mas a ideia é se eu multiplico por uma constante maior que 1 ele estica se eu multiplico por uma constante entre 0 e 1 ele comprime. quando eu multiplico dentro da função aqui ó ele faz uma coisa parecida no outro sentido eu não vou fazer aqui para não contaminar porque a ideia é mais ou menos assim todo mundo sabe o que é frequência aquelas senoides que a gente vai ver depois né eu comento lá o que acontece com isso se você multiplica dentro disso aqui é como se eu estivesse aumentando o que está aqui dentro do meu argumento então é como se essa frequência ou ela ficasse mais longa ou ela ficasse mais rápida esse é o efeito então quando eu multiplico aqui dentro ele comprime o gráfico então se eu tivesse com aquela macenoide assim eu comprimi o efeito é que ela oscilou mais rápido então quando eu multiplico aqui dentro eu aumento essa oscilação se eu divido ou seja se eu multiplico por alguém entre 0 e 1 eu expando então é como se aquela onda que eu tinha agora vai ficar uma onda mais suave assim então é como se eu dilatasse assim ou comprimisse assim então eu não desenhei aqui porque não fica legal a ideia mas é como se eu fizesse exatamente isso dentro é sempre no sentido horizontal ou eu translado para lá e para cá com a soma ou quando eu multiplico ou eu compacto ela ou eu estendo ela e aí vem os outros dois que aparecem aqui que são bastante interessantes isso vai ajudar muito lá no curso de cálculo com relação ao comportamento da função eu tenho aqui multiplicar a função por um número negativo reflete o gráfico ao redor do eixo x isso é bem natural também eu pego essa minha f lembra que a minha f é esse gráfico aqui se eu pegar cada valor aqui e multiplicar por um número negativo ele vai refletir em relação ao eixo vai vir lá para o lado de baixo então se a função for positiva ela vai ir para o lado de baixo e ficou negativa e a curva inteira se reflete então literalmente é como se eu colocasse um espelho no eixo x tudo que está em cima refletiu para o lado de baixo e se eu multiplico dentro da função pelo número menos um coloco o sinal negativo dentro olha dentro é sempre no sentido horizontal o que vai acontecer ela vai refletir em relação ao eixo y então tudo que estava no x positivo passa para o x negativo funções que satisfazem alguma coisa que tem na lista de vocês é a ideia de função par do função ímpar quando que é uma função par quando f de x é igual a f de menos x quando ela é ímpar vem tudo isso aqui existe simetria se a função é par ela é simétrica em relação ao eixo y tudo que tem de um lado é igual do outro se ela é ímpar aí é como se o que tivesse aqui em cima você reflete para o eixo y e reflete mais uma vez para baixo então isso aqui viria aqui embaixo a função é reflete pela origem então olha isso aqui eu não vou entrar no detalhe mas tem exercícios que vocês conseguem fazer com essa ideia também principalmente esse de negativo então refletir uma função colocar um negativo na função é só pegar exatamente a mesma cópia e refletir não é arrastar para baixo não é dar um tombo então olha a curva aqui que estava mais para cima veio mais para baixo então é exatamente um espelho tanto nesse eixo quanto nesse eixo tá bom vamos que eu estou querendo chegar no exemplo legal que eu selecionei para fazer várias coisas envolvendo nesse probleminha os exercícios que vocês têm dessa parte de função tem muito calcule o domínio e aí tem alguns probleminhas os problemas são bem legais eu acho e eu peguei um que mistura informações que estão em mais de um problema daqueles que estão na lista de vocês eu vou fazer esse aqui juntando um pouco das coisas para ver se ajuda vocês com os exercícios que estão lá então vamos lá esqueceu o gráfico vamos voltar para o conceito de função tem um problema aqui uma janela janela normanda é o nome que se dá a esse tipo de janela então uma janela normanda tem o formato de um retângulo em cima do qual se coloca um semicírculo então isso é o formato da janela eu fiz ele aqui do lado só o perfil dele como se fosse um retângulo aqui tem um retângulo e nesse meu retângulo eu ponho um semicírculo em cima isso é o que é chamado de uma janela normanda o que está aqui dizendo é o seguinte se o perímetro da janela for de 10 metros expresse a área da janela como uma função da sua largura x a largura da janela é isso aqui o resto das medidas da janela não sei eu só sei que o perímetro dá 10 metros e eu quero expressar a área da minha janela como uma função da largura então note é típico aqueles probleminhas que apareceram lá naquela lista o que a gente tem que fazer bom eu tenho que começar colocar as informações que eu tenho de modo organizado envolver o área e envolver o perímetro quando eu penso no retângulo qual que é a área do retângulo lado vezes lado beleza qual que é o perímetro do retângulo soma dos lados né qual que é a outra figura geométrica que está envolvida aqui o semicírculo se eu penso no semicírculo qual que é a área de um círculo ah esqueci de falar valendo pode escrever no chat valendo qual que é a área de um círculo nossa será que eu caí da conexão ninguém responde opa alguém respondeu pi vezes o raio ao quadrado isso pi raio ao quadrado exatamente e qual que é o perímetro perímetro valendo de novo né 2 pi r isso exatamente então olha informações que eu tenho e a gente já vai usar isso que eu falei então olha se a largura é x está colocando x porque já estava no problema aqui eu chamei de y a altura o lado do meu retângulo aqui né então y x por y esse cara é tranquilo então a área desse pedaço é x vezes y e o perímetro desse pedaço se eu fosse fazer o retângulo inteiro tranquilo soma todo mundo a parte de cima eu tenho um semicírculo tem um semicírculo eu consigo identificar também que o raio desse semicírculo é x sobre 2 porque se eu coloquei um semicírculo na largura x o diâmetro aqui é x então o raio é metade do diâmetro então é x sobre 2 eu marquei ele aqui e só para registrar eu deixei a informação aí que o pessoal já colocou no chat aí né a área do círculo de raio r é pi r ao quadrado e o perímetro do círculo é 2 pi r então note eu vou usar a informação de área aqui que eu estou querendo a área da minha janela né para fazer a área da janela eu vou precisar dessas informações que estão aqui isso é algo fundamental quando a gente faz cálculo a gente vai precisar de um monte de informação que estava lá atrás então vai ter que lembrar a área do círculo vai ter que lembrar o volume de um cilindro às vezes vai ter que lembrar o volume de uma pirâmide então tem muito probleminha que o que a gente precisa é um monte de informaçãozinha que ficou lá atrás então a ideia de você fazer a maior quantidade possível de exercícios é que aparecem essas coisas e você é obrigado a relembrar poxa lembrei a área do círculo é pi r ao quadrado nossa como que é o volume de uma pirâmide mesmo nossa e agora professor será que era um terço da área da base vezes a altura então essas coisas te auxiliam a resolver o seu problema note que o problema aqui é achar a área da janela a área dos pedaços que compõem a janela é problema seu saber como faz então isso é uma coisa que você tem que ter em mente é acumulativo você vai juntando informação e tem que ir guardando não precisa estar com tudo na ponta da língua mas tem que ter aquela coisa nossa como era mesmo deixa eu dar uma gugada lá para ver se eu leio então como elementos de área a gente já achou o que o problema pede aqui é que a área tem que ser dada em função só da largura você me deu a largura ele tem que dizer qual é a área não pode deixar essas variáveis aqui então o que vem o nosso problema agora vamos descrever a área da janela como a soma da área do retângulo mais a área do semicírculo que é o que está aqui e vamos ver se a gente consegue fazer aparecer só a variável x porque é isso que o exercício pede a área como uma função de x a área da janela é x vezes y que é a área desse retângulo que está aqui mais a área do semicírculo bom a área do círculo é πr² só que eu quero semicírculo só a metade de cima então eu dividi por 2 aqui beleza então a gente usou a informação que a gente tinha e no nosso problema dividiu por 2 a área está em função de x ainda não está aparecendo y aqui que não é a minha variável e está aparecendo r vamos tentar passar todo mundo para x bom o y ainda não sei deixei ele aqui mas o r eu consigo trocar no lugar do r eu pus x sobre 2 professor de onde veio esse x sobre 2 daqui se o diâmetro do semicírculo é igual a largura o raio é metade do diâmetro então o raio é x sobre 2 raio ao quadrado x sobre 2 ao quadrado fazendo essa continha aqui quando eu elevo ao quadrado fica x ao quadrado 2 ao quadrado fica 4 4 vezes o 2 de baixo 8 então ficou a área da janela x vezes y mais pi x ao quadrado sobre 8 a área do retângulo e a área do semicírculo essa área é uma função da largura? a área que eu escrevi aqui é a função da largura? sim ou não? ainda não por que ainda não? porque tem um cara y aqui que eu não tenho ainda controle sobre ele qual informação que eu ainda não usei do meu problema e que vai ser útil para eu escrever esse y como função de x o perímetro agora deixa eu só ir até em cima aqui para ficar melhor centralizado então a gente vai usar o fato de que o perímetro da janela é 10 para tentar escrever o y como função de x agora como que é o perímetro da minha janela? deixa eu só voltar aqui de novo para falar no perímetro da janela aparece este lado y este lado x este lado y aqui em cima não tem x porque o perímetro da janela é só a voltinha que está aqui por fora é só o pedaço da circunferência então o perímetro da minha janela é 10 o exercício deu isso 10 metros eu esqueci a unidade aí né mas o perímetro é 10 metros e o que ele é? é o x da base 2 vezes y que são as duas laterais alta e isso aqui πx sobre 2 de novo de onde vem isso aqui? do perímetro qual que é o perímetro do círculo? 2πr ali eu quero o perímetro do círculo inteiro não, eu quero só metade dele então metade dele seria π vezes r π vezes r mais o r eu já sei que é x sobre 2 então apareceu aqui πx sobre 2 o que eu faço aqui? mais um daqueles exercícios que tem eu tenho uma equação aqui envolvendo as duas variáveis x e y eu vou isolar y eu quero escrever y como função de x aí é só somar, subtrair achei o MMC fiz essas coisinhas aí depois se alguém tiver alguma dúvida me pergunta então aqui só passei achei o MMC passei o 10 para lá joguei, juntei escrevi que o y é igual a 20 menos 2 mais π eu só tirei em evidência cortei esse 4 aqui de baixo fiz uma bagunça aí vezes x tudo sobre 4 então agora o y depende só da variável x então o y é uma função de x o que eu vou fazer agora vou colocar na minha função área olha como eu já estou escrevendo bonitinho a de x área que depende do x lembra que ali em cima a gente tinha encontrado aqui ó x y mais π x ao quadrado sobre 8 então retângulo mais semicírculo escrevi a área aqui ó x y mais a área do semicírculo então note que a área agora está tudo em função de x aqui você acabou o seu problema daqui para baixo o que eu vou fazer é só dar uma ajeitada né para ficar bonitinho fiz o mmc juntei todo mundo fiz a distributiva aparece esse x quando ele multiplica na distributiva aparece um x ao quadrado tem esse menos 2 e aí aqui fora tem um 4 ou esse π com 8 que acha mmc você vai fazer toda a continha vai dar bonitinho isso aqui não fiz nada demais a não ser manipular então a área que depende de x eu só deixei ela bonitinha aqui bonitinha para o meu gosto né 40x menos abre parênteses 4 mais π que multiplica x ao quadrado sobre 8 isso é a área então para cada x que você me der a área em função de x é isso aí então olha a gente usou a informação do perímetro usou um conhecimento prévio sobre área de figuras geométricas geométricas do retângulo e do semicírculo para montar a resolução do nosso problema e chegar nisso aí então a área como função de x é isso mas professor para ser função para todo x eu posso usar então aí a pergunta é qual é o domínio desta função área se eu olhar para isso aqui como uma função do segundo grau como função do segundo grau o domínio todos os reais qualquer valor de x que eu colocar ali eu posso calcular um valor mas para ser área alguém já viu em algum lugar deste nosso mundo sem ser naqueles metaversos universo paralelo essas coisas que eu não entendo alguma área negativa eu nunca vi então note que para o nosso problema esta área não pode ser negativa e como alguém disse se eu pegasse todos os reais bom, aqui eu já vejo um monte de número que está negativo põe no lugar de x ao quadrado aqui menos 5 milhões quando eu pôs menos 5 milhões elevado ao quadrado dá um número muito grande com um sinal negativo essa área vai ficar negativa não pode então não pode nem ser maior que zero muito menos todos os reais então note que o domínio desta função eu vou usar partes de outros exercícios opa que vocês tinham lá primeiro o x tem que ser maior que zero mas não basta por que o x tem que ser maior que zero porque o x é a largura da minha janela então para quem tinha respondido todos os reais olha, o x não pode ser negativo eu não tenho medida negativa então olha x tem que ser maior que zero só isso basta? não eu dei um exemplo se você colocar 5 milhões aqui nem precisa ir tão longe se você colocar qualquer outro número aqui 50 já vai ver que esse número fica negativo não pode porque a área também não pode ser negativa então para a área da janela ser positiva eu vou precisar fazer um estudo do que? quando que a área é positiva? e aí vem aquele estudo de sinal que aparecia em alguns exercícios então olha todo mundo concorda é que para essa área ser maior que zero basta o numerador ser maior que zero por quê? porque embaixo estou dividindo por 8 se o número de cima é positivo eu dividi por 8 continua sendo positivo ele diminuiu mas continua sendo positivo se ele for negativo eu dividi por 8 continua negativo então o sinal da função área só depende do numerador beleza? se alguém não concordar grita aí no chat então o que eu vou avaliar? para a área ser positiva eu vou olhar quando o numerador exatamente o numerador é positivo e aí aparece aquele estudo de sinal que estava lá no exercício de vocês então eu quero saber quando que esta função aqui é maior que zero note que isso é uma parábola mas como eu tenho x como x igual a zero como uma raiz dá para eu fatorar tiro x em evidência peguei esse x aqui e um x desse aqui coloquei em evidência ficou x que multiplica 40 menos 4 mais pi x quando que isso é maior que zero? quando que o produto de dois números é maior que zero? quando ambos são maiores que zero ou quando ambos são menores que zero? menos com menos dá mais como eu já tinha uma condição inicial que o x é maior que zero se esse x é maior que zero para o produto ser maior que zero esta parte aqui tem que ser maior que zero também porque aí fica positivo com positivo então 40 menos 4 mais pi x tem que ser maior que zero agora isso ser maior que zero pega a parte negativa aqui tudo que estava negativo como se eu tivesse passado para o outro lado quando você passa somando não inverte o sinal só quando a gente multiplica por um número negativo então é como se eu somasse dos dois lados 4 mais pi que multiplica x então aparece esse cara 40 é maior que isso mas se 40 é maior que isso quer dizer que o x é menor que o 40 esse troço inteiro é menor que o 40 aí como isso é positivo eu posso passar dividindo e não mudo o sinal então 40 sobre isso aqui é maior que x então o x é menor que 40 sobre isso então olha que eu achei um limite aqui ó para o meu x então o x tem que ser maior que zero e menor que 40 mais 4 pi para quem ainda não gosta de deixar números como fração e diz que isso é um número feio eu não acho eu acho bonito vou pôr é mais ou menos 5,6 então note que a variação da largura da minha janela para aquela função área ser positiva tem que estar dentro desse intervalo aqui ó não posso jogar qualquer valor de x porque se eu jogasse qualquer valor de x essa área fica negativa e olha que nem chegou em x igual a 10 né que era o perímetro inteiro eu não posso colocar só 10 aqui porque quando eu fui aumentando esse x o meu semicírculo em cima foi aumentando e o comprimento do semicírculo é maior que o x né então ó por isso que chega nesse 5,6 então o x tem que ser maior que zero e menor que 5,6 para que a área seja positiva então para o meu problema o domínio está dentro desse intervalo e aí aqui de novo né vem aquela velha discussão eu peguei só menor porque eu acho que se não tiver medida x não tem janela então eu não tenho problema então o zero eu joguei fora de novo se eu deixo igual a isso aqui a área é zero se a área é zero eu não tenho janela então também eu não coloquei esse cara aqui beleza aí a área então a brincadeira é o que que eu tenho aqui eu tenho um limite para fazer então eu quis meu problema inicial era só achar a área tá era só chegar aqui aí eu discutir um pouco porque que às vezes a gente tem que estudar o sinal da função porque às vezes me interessa alguma coisa que está aqui aí eu vou pôr mais uma pergunta nesse aqui que tem alguns exercícios que falavam qual é o máximo de não sei o que tem para qual valor de x a área é máxima então note que quando eu vou variando esse meu x eu posso ter um x estreito y mais comprido e um semicírculo pequeno ou eu posso ter um x mais largo aí eu crio um retângulo e tenho um semicírculo em cima então para qual valor de x temos a área máxima então de novo a área é uma função de segundo grau cujo gráfico é uma parábola a gente já achou ela aqui em cima essa área aqui que é de segundo grau que é uma parábola se é uma parábola o que a gente consegue observar daquela parábola ali o termo que acompanha x quadrado é negativo vou voltar lá olha que o termo que está acompanhando x ao quadrado aqui é negativo se o termo que acompanha x quadrado é negativo a concavidade é para baixo se a concavidade da parábola é para baixo o máximo vai ocorrer no vértice da parábola então a nossa parábola só vou rabiscar aqui mas já apago a nossa parábola ela vai ser desse tipo assim então o máximo valor que ela atinge é o vértice do ensino médio lá atrás seus conhecimentos básicos você sabe uma fórmula para o vértice quem lembra qual é a fórmula para o x do vértice da parábola pode menos b sobre 2a isso obrigado Paulo você vai ver que em cálculo a gente vai chegar nesse número usando o conceito de derivada por quê? porque se a função que aparecesse aí fosse uma função mais complicada e não fosse uma parábola como que eu sei o máximo daquilo? da parábola eu sei porque como eu digo algumas funções a gente já estudou o tipo de função e sabe todas as características dela eu sei que se for de segundo grau o termo que acompanha x quadrado negativo é uma parábola de boca para baixo aí se tem raiz ou não depende do delta mas comportamento é parábola de boca para baixo se ela está descrevendo um fenômeno nesse caso ela está descrevendo a área o máximo vai ser no vértice e como a gente já sabia de antemão que o vértice é menos b sobre 2a estou marcando aí o caso mais geral então quando eu tenho uma parábola a x quadrado mais bx mais c o x do vértice é b menos b sobre 2a o que eu vou fazer qual é o valor de x que a área é máxima qual é o valor de x que aquela parábola da minha função área da janela é máxima é só você calcular aqui fica mais fácil porque como uma raiz é zero quem lembra de um pouquinho mais de conceito se eu estou com uma parábola pego meu sistema de eixo e a minha parábola uma raiz dela é zero o vértice acontece exatamente na metade desse caminho quando isso é igual a isso essa raiz a gente achou era 40 sobre 4 mais pi então metade é 20 sobre 4 mais pi mas esses detalhes aí dá para você calcular direto se você não lembra disso aqui então a área máxima é obtida quando x foi igual a 20 sobre 4 mais pi aí óbvio que é metade daquele 5,6 lá né 2,8 mais ou menos então a largura da janela sendo 2,8 você tem a área máxima ah professor, isso é problema besta não é não se você olhar regimento de prefeituras com relação à construção por exemplo, para uma casa ele vai dar qual é a área de iluminação da sala a área mínima de iluminação por metro quadrado tem que ser tanto o formato da janela ele não diz a prefeitura deixa você usar o formato que você quer mas tem uma lei então olha em cada cidade tem uma regulamentação disso que às vezes muda um pouco do CREA né que tem mas a brincadeira é mais ou menos assim ah para cada metro quadrado da sua sala tem que ter tantos metros quadrados de iluminação e aí se a sua sala é grande você tem que aumentar isso qual é o formato que você vai fazer essa iluminação você vai distribuir em três janelas em duas uma janela grande o problema é seu o problema é do engenheiro do arquiteto que vai projetar então a ideia é essa tá você fazer coisas nesse sentido então olha nesse probleminha aqui a ideia foi explorar conceito tanto de domínio como eu acho o máximo resolvo problemas nossa o tempo passa muito rápido bom eu vou passar para outra parte de trigonométricas funções trigonométricas dentre todas as funções a gente vai estudar algumas elementares dessas elementares você vai ter os polinômios você vai ter trigonométrica exponencial logaritmo que são alguns tipos de função que a gente consegue saber um monte de propriedades dela e aí vai virar igual o vértice da parábola ah, isso aqui é uma função exponencial tal coisa ah, então eu já sei que ela funciona assim isso e aquilo ah, isso é uma função trigonométrica do tipo C ah, então eu já sei que ela funciona assim assim tudo que você vai aprender dessas funções é equivalente ao que você sabe da parábola só que para novas funções que descrevem novos fenômenos função trigonométrica é usada principalmente quando a gente tem comportamentos periódicos coisas que se repetem então são as funções que descrevem fenômenos que de certo modo se repetem respiração todo mundo está respirando que está aqui eu sei que vocês prenderam até o fôlego de tanta felicidade de conhecer essas coisas de matemática mas continua respirando respiração é periódica então se você fosse descrever um fenômeno relacionado à respiração é uma função trigonométrica que vai ter tá, então todas as coisas que são cíclicas música a vibração na corda é uma função periódica desse tipo senos e cossenos e aí você brinca com a frequência para achar quem são as notas mas isso fica para uma outra aula que a gente vai fazer outro dia de onde vem esse cara aqui? vamos começar com o triângulo que o triângulo é a mera figura geométrica que todo mundo sabe desenhar fácil basta só ter três lados a gente vai focar ainda no triângulo retângulo o que é um triângulo retângulo? é um triângulo que tem um dos ângulos retos então se eu chamei esse ângulo meu aqui desenhei como um ângulo reto eu já sei que este ângulo aqui é o complementar desse aqui quem lembra de complementar é como a soma dos dois dá um ângulo reto suplementar é quando a soma dá 180 então eu sei que basta eu fixar um ângulo se esse ângulo é reto e eu achei esse outro ângulo que eu chamei de alfa eu sei o valor deste também só não escrevi ali mas eu sei por quê? porque no plano a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 quem gosta de trabalhar em graus então se esse é 90 graus qualquer cara que você me der aqui eu vejo quanto faltou para o 90 põe lá dado um triângulo retângulo qual é a primeira coisa que veio na sua cabeça matematicamente? Pitágoras eu sabia isso não falha não falha todo mundo escreveu parecer o triângulo retângulo é Pitágoras A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado não triângulo retângulo é Pitágoras então todo mundo sabe isso não vamos nem discutir por quê e provar por quê então o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos além dessa relação o que a gente sabe? com semelhança de triângulo a gente sabe que se eu pegar esse próprio triângulo que está aqui e só aumentar ele proporcionalmente continua valendo Pitágoras se eu diminuir ele continua valendo Pitágoras então o tamanho dos lados em si eles se relacionam relacionam através da teorema de Pitágoras tanto faz se eu aumentar todo mundo o A aumentou o B aumentou e o C aumentou aquela relação ainda funciona descobriram que tem outras relações que também funcionam quem são as outras relações que funcionam? se eu pegar o B e dividir por A B por que agora eu marquei esse ângulo? por que agora eu vou dizer qual é o cateto que eu quero então se eu marquei esse ângulo alfa aqui o B é o que a gente chama de cateto oposto o cateto oposto sobre a hipotenusa mesmo que eu aumente o meu triângulo se eu continuar com o ângulo reto e manter um ângulo alfa a razão entre os lados permanece constante semelhança de triângulos então todo mundo alguém percebeu um dia que essa razão entre os lados mesmo que eu amplie ou reduza a razão entre os lados não muda é constante alguém chamou isso de seno por que que isso é seno? na verdade não vem bem do triângulo vem do trabalhar com a corda e arco esquece alguém decidiu hoje chamar de seno aí alguém pegou e falou assim ah mas por que que você quer fazer o B sobre A? e se eu quiser fazer o C sobre A? tá bom faz o C sobre A fizeram o C sobre A ah mas agora como que eu chamo C sobre A? alguém chamou de cosseno na verdade na verdade esse cosseno vem porque eu tenho o nome seno pra esse ângulo e esse ângulo aqui é o complementar dele então é o complementar do seno complementar do seno ficou cosseno é o C sobre A e alguém falou assim ah mas por que que você só trabalhou com esses caras? e se eu fizer o B sobre C? tá bom faz o B sobre C pôs B sobre C alguém chegou e falou isso é tangente aí vem alguém e fala assim ah mas por que que você não fez em vez de B sobre A A sobre B? por que que em vez de C sobre A sobre C? tá bom vamos fazer matemática é extremamente democrática faz e chama de outra coisa então se você tem B sobre A nesse triângulo é o que a gente chama de seno se você tem A sobre B é o que a gente chama de cosecante não interessa por que esse nome depois um dia a gente conversa sobre isso chama cosecante alguém falou ah tá bom então vamos chamar de cosecante cosseno era C sobre A se você inverte faz A sobre C chama de secante tangente era B sobre C se eu inverto faço C sobre B chama de cotangente note que tem uma coisa importante o ângulo alfa tá sempre destacado todas essas razões estão relacionadas a este ângulo alfa ele é o meu referencial se eu troco o referencial esse cara vira cateto oposto e a coisa muda beleza? bom feito isso tava todo mundo feliz alegre, satisfeito mas por que parar no triângulo? vamos usar essa mesma ideia pra transformar essas razões ou seja pra cada alfa que você me der eu tinha uma razão associada aos lados do triângulo vamos estender esse conceito tentar transformar isso numa função então pra cada ângulo que você me der eu tenho uma coisa associada a ele quem é associado a ele? é o seno do ângulo como que eu obtive? eu obtive a partir dos lados de um triângulo mas olha aqui esse lado do triângulo se eu ampliar continua valendo se eu reduzir continua valendo então a característica importante é o ângulo é o alfa alguém veio e falou assim vamos fazer esse cara em vez de ficar desenhando triângulo vamos desenhar em cima de uma circunferência de raio 1 se eu desenhar aquele mesmo triângulo eu só coloquei ele aqui um triângulo semelhante quando eu faço o mesmo triângulo é um triângulo semelhante eu pus ele dentro da circunferência então o vértice aqui que tinha o ângulo alfa veio por origem o ângulo alfa está aqui se o círculo é de raio 1 você concorda que a hipotenusa vale 1 aqui? então eu tenho aí a hipotenusa valendo 1 por que alguém fez isso? porque ele fazia matemática o cara que faz matemática é preguiçoso ele não quer fazer conta e olha aqui em cima nessas relações eu não tinha que fazer seno B dividido por A C dividido por A dividir é trabalhoso dá trabalho então vamos pegar o A igual a 1 porque eu não tenho que dividir por ninguém o seno fica igual ao B o cosseno fica igual ao C onde o triângulo semelhante tem um A igual a 1 então o A igual a 1 foi posto aqui o que eu tenho? essa medida é o cosseno de alfa por que? porque cosseno de alfa era C sobre A cateto adjacente sobre hipotenusa se a hipotenusa é 1 ele é cateto adjacente está aqui e o seno cateto oposto então a mesma ideia do triângulo jogou para a circunferência então continua com o raio 1 eu vou sempre frisar isso ao invés da gente medir esse lado aqui você concorda que o lado do triângulo aqui não importa muito importa a ponta deixa eu fazer a canetinha aqui para desenhar vou de vermelho aqui quando eu pego este cara e desenho aqui pus a setinha lá em cima se eu quiser completar um triângulo era só eu pegar isso aqui e projetar ele aqui embaixo formando um ângulo reto aqui está aqui embaixo já tem né podia até desenhar aqui se você quisesse mas ele já está aqui então na verdade desenhar o triângulo ele já está desenhado de maneira escondida quando eu escolhi o meu ângulo então veio de novo alguém e falou assim bom já não vou ficar desenhando mais lá de triângulo eu pus o alfa aqui a projeção dele no eixo x pode pensar aqui é o cosseno é o equivalente ao cosseno e a projeção dele no eixo y é o seno pronto quando fez isso criou a função seno e função cosseno por quê? porque aí eu giro esse ângulo para onde eu quero e uso a mesma regra o que eu faço aqui? pegou um ra... opa, deixa eu voltar um para ficar bonitinho ó não tem mais triângulo eu só faço um ângulo fiz um ângulo beta aqui a gente tem uma convenção de sempre começar ele daqui para cá por quê? porque quem fez o primeiro triângulo pôs ele desse jeito é por isso faz de conta que é assim então a gente sempre orienta daqui para cá o começo é uma escolha tá? não tem então eu abri o ângulo daqui para cá chamei esse ângulo de beta eu tenho um triângulo agora que eu obtuso aqui não é nem retângulo mais não daria para eu fazer aquele seno e cosseno com a hipotenusa lá é um triângulo obtuso mas se eu estender o conceito de pensar na projeção da ponta disso aqui nos eixos eu posso pego a ponta dele projeto no eixo x vou pegar essa medida até a origem chamo de cosseno pego essa ponta dele projeto no eixo y essa altura eu chamo de seno pronto criamos a função seno e cosseno posso pôr o ângulo onde eu quiser se eu der uma volta e parar com ele aqui embaixo olha a projeção projeto esse cara aqui essa medida é cosseno essa medida é seno simples assim por que eu não estou falando de tangente dessas coisas porque a tangente e todas as outras a gente faz a partir dessas então se você entender essa e na verdade essas duas são quase iguais se você entendendo essa o resto sai fácil então construímos a função seno e função cosseno nem preciso de lado de triângulo mais você só precisa me dar quem é o ângulo e aí a gente tem por convenção uma convenção se o meu ângulo teta for maior que zero a gente começa ele sempre daqui pra cima também tem uma setinha ali cordeirosa dizendo que ele veio e parou aqui note que eu não tenho mais lado de triângulo eu só estou pensando com a abertura e a gente convenciona que se o teta for negativo é como se eu começasse rodar do eixo x pra baixo então a setinha tá aqui então a convenção eu nem desenhei o triângulo inteiro eu só estou preocupado com a ponta do vetor ali que faz esse movimento alguns exemplos não vai aparecer mais grau quando a gente falar de função vai aparecer radianos por que? radiano na verdade é como se eu pegasse na minha circunferência que está aqui em cima e associasse deixa eu só rabiscar aqui e associasse a esse ângulo alfa em vez de colocar graus ou essas coisas eu venho e meço este comprimento em cima da circunferência aqui por isso que a circunferência precisa ser de raio 1 então esse alfa eu venho e meço este cara aqui e vejo quanto que ele mede se o perímetro da circunferência mede 2πr a gente já viu mas o r é 1 então ele mede 2π se o perímetro mede 2π aqui em cima é π sobre 2 porque o perímetro inteiro é 2π aqui é π aqui é π sobre 2 aqui é 3π sobre 2 aí volta aqui deu 2π uma volta inteira qual que é a vantagem de não ter ficando em galo? eu posso ficar dando volta em cima do outro então aqui é 2π aqui é 3π andei 2π ando mais π 3π vem aqui de novo e assim por diante aqui está representando esse tipo de conceito então o θ igual a 1 o que quer dizer θ igual a 1? o comprimento da circunferência que eu peguei para limitar o meu ângulo vale 1 ali isso vale o que? se ele vale 1 ele vale igual ao raio porque eu estou em uma circunferência de raio 1 então o θ igual a 1 radiano θ igual a menos π sobre 2 olha eu estou usando a convenção de que se ele é negativo eu rodo π sobre 2 para o lado de baixo voltando a volta inteira é 2π metade é π 1 quarto é π sobre 2 3π sobre 4 e aí eu vou achando essas posições menos 5π sobre 4 eu estou vindo para o lado de baixo aqui 11π sobre 4 eu dei uma volta inteira e andei mais um pouco ainda então isso que a gente faz qual que é a vantagem? quando eu for trabalhar como função o comprimento é um número real porque o comprimento dessa circunferência ele é real é um pedaço que eu enrolei que tamanho? quantas voltas eu quiser quando eu falo de grau eu tinha que começar a subdivisão grau, minuto, segundo fica um negócio estranho coisas que a gente tem que observar já estou terminando essa parte para fazer os exercícios no primeiro quadrante seno é positivo e cosseno é positivo basta você escolher qualquer ângulo aqui no primeiro quadrante e fazer a projeção dele se você projetar aqui está do lado positivo se você projetar aqui está do lado positivo pegou um cara aqui projetou embaixo está negativo para o cosseno e positivo para o seno e assim por diante qual o domínio dessas funções? seno e cosseno por que todos os reais? porque se é um comprimento se o comprimento for um eu andei um pouquinho se for cinquenta eu vou andando rodando em cima até chegar no cinquenta se for um milhão aí já volta se for para o lado negativo menos três você anda para o lado de baixo até o comprimento da menos três então qualquer número real você pode colocar e aí eu vi alguém que colocou ali já vou responder e a imagem? aí a imagem sim a imagem fica limitada entre menos um e um por que? eu nunca vou conseguir uma projeção de ninguém que vai cair fora disso aqui sempre a projeção vai ficar aqui opa deixa eu só tirar essa série sempre a projeção vai ficar aqui se ele está no primeiro ou segundo agora se a minha circunferência é de raio um aqui em cima é um e aqui em cima é menos um mesma coisa para o cosseno aqui é menos um e aqui é um então a imagem do seno e do cosseno fica sempre entre menos um e um com isso a gente já consegue ter uma ideia dos gráficos não vou entrar em detalhe também por causa do tempo mas o gráfico do seno e do cosseno eles diferem por uma translação é o mesmo gráfico então é a mesma ideia que a gente viu lá daquelas funções que quando eu faço translação no sentido horizontal eu estou somando dentro da minha variável somando ou subtraindo depende do lado que eu vou então o seno e o cosseno a diferença deles é uma fase que a gente chama que é π sobre 2 então olha aqui exatamente aqui onde o seno passa em zero o cosseno passa ou desculpa onde o seno é zero é em zero aqui onde o cosseno é zero é em π sobre 2 é exatamente a diferença de π sobre 2 então uma é a soma da outra dentro da variável ou uma é a subtração da outra tanto faz gráfico da função qual que é a ideia pus alguns valores aqui a ideia é a seguinte de novo se eu tiver com uma setinha aqui a projeção do cosseno é aqui embaixo você concorda que a projeção do cosseno para essa setinha está grande está quase perto do 1 e eu estou perto do zero então o cosseno de zero é 1 quando eu vou fazendo isso aqui a projeção do cosseno vai diminuindo então quando eu estou aumentando o meu ângulo aqui o cosseno vai diminuindo está aqui vamos olhar só para o cosseno no zero o cosseno é 1 eu vou aumentando o ângulo o cosseno vai diminuindo quando eu estou em π sobre 2 é porque eu estou exatamente em cima do eixo se eu estou em cima do eixo e eu projetar em cima do eixo vai cair em cima do zero então em π sobre 2 o seno é zero é assim que a gente constrói esse gráfico tá a ideia é só para você ter ele em mente as novas funções trigonométricas que a gente tem mesma coisa usa o que a gente tinha de relação trigonométrica lá ao invés de eu escrever como a minha hipotenusa sempre é 1 então a cosecante ela é o inverso do seno vou voltar aqui olha aqui seno b sobre a o que é a cosecante invertir essa fração então é como se eu pegasse 1 sobre o seno aqui a cosecante é 1 sobre o seno secante é 1 sobre o cosseno e assim a cotangente a tangente é seno sobre o cosseno e a cotangente como ela é 1 sobre o tangente é só inverter isso aqui então essas são as novas funções eu não vou entrar em detalhes delas mas queria chamar a atenção e cuidado com o domínio porque por exemplo quando eu tenho a tangente o cosseno nunca pode ser zero porque para ter domínio da função o denominador tem que ser diferente de zero então tem que tomar cuidado com o domínio tem nas apostilas nos livros eu só esbocei um pouco os gráficos de todas elas aqui não vamos entrar em detalhes dele então o gráfico da tangente não está definido quando ele é π sobre 2 porque em π sobre 2 o cosseno é zero nem em 3π sobre 2 porque o cosseno é zero aí ela vai ter um pedaço dá um salto tem outro pedaço a cotangente é como se fosse uma reflexão dessa aqui e aqui tem a cosecante e a secante de novo uma para a outra é só deslocar de sobre 2 mais para frente lá no curso de cálculo mesmo dá para falar um pouco mais disso e vamos chegar em alguns exercícios para terminar a nossa aula eu nem fiz quase exercício então eu vi que muita gente tem dificuldade e eu montei eu peguei uma equação mais simples então mostre que seno de π mais 2 desculpa π sobre 2 mais x é igual ao cosseno é o que eu estava falando o seno e o cosseno a diferença dentre eles é só somar dentro de uma variável x note que dado uma função quando eu somo aqui dentro o que eu fiz foi deslocar então o seno para o cosseno é só deslocar quem gosta de eletrônica e já fez algum curso disso o que a gente está fazendo é mudando a fase qualquer circuito que você tem você tem uma fase se você põe uma fase diferente para iniciar o seu fenômeno você está trocando seno para o cosseno então as duas funções o comportamento de uma se você souber você sabe o comportamento da outra é só fazer essa translação então vou mostrar que isso é verdade para mostrar que isso é verdade eu estou usando aqui a fórmula da soma de arcos essa demonstração da fórmula do seno no fundo a gente vai precisar para quem lembra gostava de estudar no ensino médio a lei dos cossenos lei dos cossenos é a generalização do teorema de Pitágoras então você precisa usar a lei dos cossenos e usar a distância entre dois pontos e aí você prova que o cosseno de A mais B dá determinada coisa e a partir do cosseno a gente mostra o seno usando algumas relações não veio ao caso não vou demonstrar não sei como vocês estudaram isso quando eu dava aula em cursinho a turma decorava isso aqui seno A mais B então na minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá seno A cosseno B seno B cosseno A é um poema que todo mundo pegava outros olhavam seno de A mais B o seno é bonzinho então ele mistura todo mundo e mantém o sinal então fica seno A cosseno B mais seno B cosseno A como você vai decorar o problema é seu tem que lembrar essas fórmulas isso ajuda muito na hora de resolver eu vou usar essa fórmula aqui então o meu A vai ser o π sobre 2 e o meu B vai ser o X vou desenvolver então seno de π sobre 2 mais X é o seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno do A agora isso dá seno de π sobre 2 de novo volta no ciclo trigonométrico seno de π sobre 2 é quando eu estou apontando no eixo Y se eu projetar no eixo Y eu vou ter a medida do círculo raio 1 então isso dá 1 cosseno de X manteve cosseno de X seno de X mantive seno de X cosseno de π sobre 2 cosseno de π sobre 2 é zero porque de novo como a gente viu se eu estou olhando na direção do eixo Y e projeto no eixo X cai em cima do zero então isso é cosseno de X opa tá então esse cara aqui zero vezes qualquer coisa é zero aqui sobrou 1 vezes cosseno que é cosseno de X então mostrar que isso é isso eu usei essa fórmula aqui mostre que seno de X mais cosseno de X tudo ao quadrado é igual a 1 mais seno de 2X então eu estou resolvendo uma equação onde aparece senos e cossenos como que eu trabalho com isso? bom, mostrar que isso é igual a isso eu vou pegar este lado vou sair brincando com ele fazendo conta para ver se eu chego nesse você poderia também começar desse lado fazer contas para ver se chegava nesse ou ainda trabalhando com os dois lados ao mesmo tempo até que eles cheguem em uma igualdade visível mesmo eu escolhi fazer o primeiro então eu vou pegar aqui lembrando o primeiro o que é seno de 2X? todo mundo concorda que seno de 2X é seno de X mais X 2X é X mais X e aqui eu vou usar a mesma fórmula que apareceu aqui em cima seno de A mais B seno de X mais X é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A mais o A igual a B apareceu todo mundo X dá para tirar a evidência então olha isso é outra relação que vai aparecer seno de 2X igual a 2 seno de X cosseno de X isso é bastante útil quando você for fazer conta vamos usar esse fato vou começar com esse lado seno de X mais cosseno de X tudo ao quadrado quando eu estou elevando dois termos ao quadrado o que é? quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo pensa que esses caras funcionam como um binômio então quadrado do primeiro seno ao quadrado de X mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo agora aqui eu agrupei e coloquei seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X mais 2 seno de X cosseno de X quanto que vale seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X para qualquer X teorema de Pitágoras e isso todo mundo sabe que no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras volta aqui e olha se eu pegar alguém aqui quem é o cosseno e quem é o seno forma esse triângulo então eu vou ter aqui cosseno seno nem vou pôr se eu pego cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado não dá hipotenusa ao quadrado mas a hipotenusa ao quadrado dá 1 então seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre dá 1 isso é chamada de relação fundamental seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 então eu vou pegar isso aqui e vou trocar por 1 mais seno de 2X por quê? agora eu estou usando essa que eu fiz aqui em cima 2 seno de X cosseno de X 2 seno de X cosseno de X é seno de 2X então eu troquei isso aqui eu usei Pitágoras terminou o problema que eu queria eu vi que alguém perguntou alguma coisa na lista lá no fórum nossa não consigo chegar nessa identidade tem que abrir a caixa de ferramenta e montar todas as que você tem deixar todas do lado para você ver qual vai ser útil nesse momento não tem uma regra para a gente ver você tem que ter todas elas em mente outro mostre que secante de Y menos cosseno de Y é igual a tangente de Y vezes seno de Y quando você tiver essas coisas aqui minha sugestão todas as funções trigonométricas escreva tudo em função de seno e cosseno tá? então o que eu vou fazer aqui a secante é 1 sobre cosseno tomando cuidado que o cosseno tem que ser diferente de zero e a tangente é seno sobre cosseno também tendo em mente que o cosseno é diferente de zero e aí é só substituir lá então olha o que é secante? 1 sobre cosseno menos cosseno de Y apareceu aqui o que eu fiz aqui? achei o MMC então de novo eu estou desenvolvendo esse lado para chegar no outro achei o MMC então MMC entre cosseno e 1 é cosseno cosseno dividido por cosseno 1 vezes 1 aqui embaixo tem o número 1 então cosseno dividido por 1 cosseno cosseno vezes cosseno cosseno ao quadrado apareceu aqui e aí vem de novo outra sacanagem se cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1 Pitágoras então hipotenusa ao quadrado menos um cosseno ao quadrado é o outro desculpa menos um dos catetos ao quadrado é o outro cateto ao quadrado então note que 1 menos cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado é equivalente a isso se o que está aqui em cima é 1 se eu passo subtraindo eu obtenho outro então eu troquei esse 1 menos cosseno ao quadrado de Y por seno ao quadrado de Y isso dividido por cosseno de Y o que eu faço agora para chegar naquilo que eu queria seno ao quadrado é seno vezes seno deixei 1 sobre cosseno agora seno sobre cosseno eu sei que é tangente tangente de Y seno de Y beleza? então note que se aparecer secante e tangente a dica é escreve tudo em função de seno e cosseno e vê o que você pode cancelar esse eu achei legalzinho que deve parecer dificuldade para a maioria tem uns truques também encontre todos os valores de X no intervalo 0 a 2π então note a função seno é periódica ela vale para todos os reais eu só estou interessado no X que está entre 0 e 2π que satisfaça a equação tem uma equação aqui duas vezes cosseno de X mais seno de 2X igual a 0 então note da mesma maneira que você resolve X mais Y igual a 0 2X mais 3 igual a 0 é uma equação só que a nossa variável X está dentro de uma função da função seno ou função cosseno então como que eu resolvo isso aqui de novo a gente tem que trabalhar com as relações que a gente tem vou fazer o que? vou usar aqui de novo 2 cosseno de X deixei igual estava e aí é a história da caixa de ferramenta eu olho para minha caixa de ferramenta e tem essa ferramenta aqui mas essa ferramenta não me serve aí eu troco essa aqui por essa note que a gente fez na página passada que o seno de 2X era igual a 2 seno X cosseno X qual que é a vantagem de eu ter feito essa transformação? primeiro eu deixei a variável que estava aqui dentro só o X segundo apareceu um cosseno aqui e também tem um cosseno aqui eu vou tirar esse cara em evidência então isso fica 2 cosseno de X eu tirei o 2 cosseno de X em evidência 2 cosseno de X que multiplica 1 mais 2 cosseno de X vezes o seno cai no que está aqui e agora eu caio aqui de novo penso nisso como um número penso nisso como um número quando que o produto de dois números dá zero? quando pelo menos um deles é zero a gente vai trabalhar com isso então ou 2 cosseno de X é zero para o produto dar zero ou 1 mais seno de X é zero separei aqui em dois casos 2 cosseno de X igual a zero o cosseno de X tem que ser zero porque o 2 é diferente de zero quando que o cosseno de X é zero dentro do intervalo zero a 2π? o cosseno é zero quando eu estou apontando para o eixo Y para cima ou para baixo que é quando a projeção dá zero então X é π sobre 2 ou 3π sobre 2 guarda essa informação vou para a equação de baixo 1 mais seno de X igual a zero então isso me diz que o seno de X é igual a menos 1 no meu intervalo de zero a 2π onde que o seno é menos 1? o seno é a projeção no eixo Y ele é menos 1 quando eu estou lá embaixo que é exatamente quando X é igual a 3π sobre 2 então para quais valores de X este produto dá zero é equivalente a ser o zero desta equação aqui em cima quais são os valores dentro do meu intervalo? π sobre 2 e 3π sobre 2 eu esbocei o gráfico com o curso de cálculo vocês vão ter condições de esboçar o gráfico dessa função aqui eu coloquei só para ver mas o gráfico da função inteira 2 cosseno de X mais seno de 2X é esse que está em cinza aqui e o que quer dizer ele é igual a zero? achou as raízes da equação é onde ele corta ele corta em π sobre 2 e ele corta aqui em 3π sobre 2 e aqui ele corta de um jeito legal ele encosta e depois passa para o lado de cima todos esses comportamentos você vai aprender a analisar no cálculo 1 que é o que a gente analisa a primeira derivada a segunda derivada e assim por diante então o gráfico aqui é só para você entender o que a gente achou as raízes desta função mais um ainda para terminar quando que o seno de X é igual a tangente de X de novo eu quero resolver uma equação apareceu tangente a minha dica sempre é escreve tudo em função de senos e cossenos então seno de X é igual a tangente que é seno de X sobre cosseno lembrando que quando você fez isso você tem que gravar que o cosseno de X não pode ser zero passo o cosseno multiplicando para lá então cosseno de X vezes seno de X é igual a seno de X posso passar multiplicando porque ele é diferente de zero passo subtraindo cosseno de X vezes seno menos o seno de X igual a zero e uso o mesmo truque de cima tiro o seno de X em evidência fica seno de X que multiplica cosseno menos um igual a zero quando que o produto de dois números é zero ou o seno de X é zero ou o cosseno é um solução X igual a zero X igual a pi ou X igual a 2pi que são todos os valores que estão dentro do meu intervalo olhando como gráfico aqui eu fiz um pouco diferente eu coloquei o gráfico do seno e o gráfico da tangente então o gráfico do seno o problema é a escala é o que está em vermelho aqui ele é aquela senoidal só que eu só peguei em zero a 2pi então eu só tenho um pedaço dele aqui e a tangente é aquele que tinha um monte de parte que não está definido nem em pi sobre 2 nem em 3pi sobre 2 quando que os dois são iguais eles se encontram aqui em zero o gráfico se encontra aqui e o gráfico se encontra em 2pi é isso que a gente tinha que fazer ficou dentro para até 6 horas então eu não estourei tanto tempo assim pessoal era isso não sei se vocês tem alguma que vai fazer alguma questão algum comentário mas tem uma equipe de monitores aí muito capacitada se escapou alguma coisa daqui ficou sem entender entra em contato com eles se precisar eles entram em contato comigo a gente vê depois eu mando o pdf disso aqui para o Adilson ele posta lá para vocês a diferença é que o pdf não vai ter essas etapas vai estar tudo preenchido de uma vez só então não sei se é interessante se não dá para assistir o vídeo de novo bom o que eu tinha para falar é isso obrigado por vocês terem aguentado ficar até agora tá bom